Bom pessoal, depois de muito tempo e de muitos pedidos também que foi feito de como cultivar, plantar o repolho então eu resolvi fazer agora para vocês como eu planto o repolho de uma forma bem diferente e que dá muito resultado mas por favor eu peço a vocês que curta, comente e compartilhe esse vídeo deixa aí nos seus comentários se você já conhecia essa técnica que eu vou mostrar aqui agora e se você tem mais alguma informação sobre o repolho vamos lá então a como eu tiro as mudas do repolho a partir do próprio repolho se vocês observarem bem pessoal aqui ó, no talo desses dois repolhos isso aqui é aquele repolho que a gente vai tirando as folhas para fazer as preparações e ele vai ficando na geladeira e vocês podem notar que aqui já nasce, já aparecem os olhinhos isso tudo aqui é muda para nós cultivarmos o nosso repolho então como que eu faço eu corto aqui evidentemente isso aqui eu vou utilizar agora a gente pode cortar aqui ó e pode fazer várias mudas esse aqui eu vou deixar inteiros agora vamos ao plantio agora o que você vai fazer essas mudinhas que nós tiramos lá daquele repolho nós vamos fazer o seguinte vou plantar uma aqui ó é só colocá-las no solo assim eu tô fazendo aqui num vaso mas você pode fazer isso na terra, no próprio solo, numa jardineira uma lata, seja lá onde for que você quiser e aqui o que você tiver então aqui eu vou cobrir levemente e ela vai ficar aqui daqui uns quinze dias ela vai começar a brotar e se brotar, geralmente brotam vários brotos aí a possibilidade de separar e replantar em vários ou simplesmente podar os que forem menor e deixar os mais bonitos aqui para ela produzir e aí vem o resultado depois de 120 dias mais ou menos esse é o resultado olha que lindo é isso aqui ó tá bem firme o repolho tá bem saudável bem já firme não tem mais espaço as flores cresceram muito bem olha de fato ficou muito bom mesmo ele cresceu aqui provavelmente eu vou pesar mas deve ter alguma coisa próximo a um quilo essas folhas aqui na plantação comercial eles descartam porque esse aqui fica cheio de agrotóxico né mas nós vamos consumi-las todas elas e eu colhi várias folhas aqui como vocês podem ver já comemos muito repolho daqui então pessoal ele não chegou a um quilo chegou a setecentos setecentos e cinquenta gramas mas tá muito firme muito bonito isso é muito legal pessoal num pequeno vaso olha quanto alimento puro saudável e praticamente de graça nós temos quem planta colhe